Uma forma de medir a taxa de infecção da população é pela testagem, né? Mas com testes caros e em falta, o Ibope, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, vai fazer um levantamento da proporção de pessoas que tiveram contato com o novo coronavírus em Belo Horizonte. O resultado do estudo vai ajudar as autoridades na tomada de decisões em relação ao isolamento social, flexibilização e retomada da economia. O levantamento é feito em 13 cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte. Um dos bairros onde moradores são escolhidos aleatoriamente foi o Jardim Filadélfia, na região noroeste da capital. Teve moradores que não estavam em casa. Outros, como o Seu Osmeres e a dona Nelina, foram abordados pelos pesquisadores e consentiram a entrada na casa deles. Por meio de um sorteio, ele foi o escolhido para o teste rápido. Enquanto aguardava o resultado, o aposentado, de 74 anos, respondeu a várias perguntas que servem para medir a eficácia do isolamento social e os atos na prevenção à Covid-19. Vou apadaribos, que é um pão, né? Tá, mas então com relação a esse distanciamento, o senhor acredita, né, que o senhor está fazendo... É, vou certo. O senhor está conseguindo fazer muito, pouco, pouco, mais ou menos, bastante, ou está praticamente isolado? Não, bastante. Depois de 15 minutos do teste rápido, veio o resultado. Seu Osmeres testou negativo. Um alívio para o casal, que está junto há mais de 50 anos e vem cumprindo à risca o isolamento. Eu digo o seguinte, é para cumprir as normas, né, que é pedida, e é que a gente mesmo vai fazer para a gente. Tipo, se eu sair por aí andando e se eu pegar, eu vou passar para a minha esposa, vou passar para outras pessoas e aí vai ter que mexer com um conjuntinho desse aqui todo. Então não é, não compensa. E de acordo com os pesquisadores, basta um exame positivo para que outras pessoas na residência também sejam testadas. Para fazer os testes, sem o apoio e a presença de uma equipe médica, os pesquisadores do Ibope passaram por um treinamento detalhado junto aos órgãos de saúde. Em Belo Horizonte, nesta terceira fase da pesquisa, serão visitados 250 domicílios. São resultados não oficiais ainda, né, mas nessa terceira etapa, a gente já viu que a gente está conseguindo pegar alguns casos positivos, o que não aconteceu nem na primeira e na segunda etapa. Nós já tivemos dois casos positivos aqui em Belo Horizonte. Então está mostrando que com o relaxamento do isolamento social, está tendo uma contaminação do vírus, está tendo uma proliferação do vírus aí agora. Dados mais recentes do estudo mostraram que nas 133 cidades analisadas no país, para cada diagnóstico confirmado da Covid-19, existem em média pelo menos seis casos não notificados. Minas, por enquanto, estaria abaixo dessa média, mas o supervisor da pesquisa alerta. É devido ao relaxamento do isolamento social, entendeu? Porque no nosso questionário a gente pergunta sobre medidas preventivas, se a pessoa está seguindo o isolamento social, e a gente notou em muitos resultados que as pessoas já estão voltando a trabalhar, já estão seguindo uma vida normal novamente, entendeu? Então, por isso a gente está conseguindo perceber que, e muitas das pessoas, a gente chega nos domicílios, não faz uso de máscara, andando pela rua, a gente percebe muitos moradores que não estão fazendo uso de máscara, muita gente vira as ruas, eu acho que é mais a falta de cuidado mesmo que está acontecendo isso. É importante lembrar sempre, como você viu na reportagem, né, que todos os pesquisadores passam por teste do novo coronavírus antes de iniciar esses trabalhos de pesquisa, e eles também vão todos paramentados com máscara, capotes e luvas.